Salve, salve galerinha do YouTube, aqui quem fala é o DJ, bem vindos ao canal do Rei do Glitch Galerinha, hoje o vídeo de duplicação massiva, um carro por minuto com a ajuda do amigo, viu galera Eu vou estar aqui fazendo a parte do amigo, que eu acho mais complicado Galerinha, essa parte aqui tem que ser rápida, aperta para, segura o pause, clica ali na frente da porta, entra na garagem Clica em entrar na garagem, solta o pause, pageta online, pitch criminal, entra e sai, BBB e abre o menu de interação Clica no estilo do apartamento Tem que ser rápido galera Eu demorei um pouquinho até pegar o jeito Vocês também vão pegar Galerinha, de novo De novo galera Chegou aqui, deixa em cima de entrar na garagem, segura o start, aperta para entrar na garagem, solta o start Rápido galera, GTA Online, crítica criminal, segura o menu de interação, quase consegui galera Tem que abrir o menu de interação, tem que abrir o menu de interação e clicar no estilo do apartamento Tem que ser muito rápido galera, muito rápido Mas depois se pega o jeito, fica fácil Vamos tentar de novo Fica aqui de frente para a porta, segura o start, clica em entrar na garagem, solta o start, vai GTA Online, kit criminal, entra e sai e segura o botão para abrir o menu de interação Aí galera, agora eu consegui Tem que ficar assim galera Aqui galera, vocês chegam aqui na garagem, vocês clicam na prévia do menu Clica em uma, vai dar uma tela preta, vocês esperam Uns 15 segundos galera Porque demora mesmo Dessa vez não vai dar para mim Apareceu de novo, muda a prévia, senão você vai acabar comprando, muda a prévia Isso galera Agora deu uma tela preta finita galera O que seu amigo vai fazer, tem umas missão lá no estacionamento do cassino Ele vai entrar na missão Vai me chamar para lá Ou eu sigo ele aqui pelo grupo Aí quando eu estiver no lobby galera Ele vai pegar e vai me expulsar da missão Aí ele vai pegar e vai me expulsar da missão galera Então galera, chegando aqui ó, vai dar um alerta Eu já aceitei, eu segui o amigo pelo grupo do Xbox Então como eu estou gravando no Xbox não dá para ver Aí cheguei lá no lobby galera O que meu amigo vai fazer Ele vai lá e vê informação de participante E vai me expulsar do serviço Olha, você foi expulso do serviço Agora galera, o que nós vamos fazer Nós vamos entrar lá no cassino Vamos lá no balcão do cassino lá Aí chegando lá A gente vai no serviço wallet E pede qualquer carro galera Simples e fácil Duas coisas podem acontecer Você pode ficar bugado dentro do cassino Ou Você fica na tela preta infinita Certo galera Eu vou entrar lá no cassino Estou sem mapa Para vocês verem Vamos entrar aqui Chegamos aqui galera Vou ter o caralhinho Caralhinho ali para expulsar Porque senão ia atrapalhar o glitch Vocês vão aqui no serviço wallet Pede qualquer carro de vocês galera Aí vai dar uma tela preta infinita Como no meu caso deu O que que o amigo vai fazer Se for duplicar aqui no estacionamento do cassino O amigo vai entrar na missão do estacionamento do cassino E vai me convidar de novo Se for duplicar na arena Tem uma missãozinha lá na frente da arena Que é pegação o nome dela Se eu não me engano A estrela vai entrar na missão lá Certo galera Ae galera Amigo Seguiu o amigo aqui Deu o alerta Aceitei o alerta Aqui o que vai acontecer Ele me chamou lá para a missão perto da arena Certo Eu vou ficar bugado aqui fora Quer ver ó Vou ficar bugado e invisível aqui fora Olha lá galera Pegação 6 Olha o que que o amigo vai fazer agora Ele vai entrar no titânico Na hora que ele estiver no titânico Ele me fala Ou ele me manda o convite Ou eu dou joy nele E fico no alerta galera Fácil, fácil, fácil Fácil, fácil, fácil Fácil, 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 Fácil, fácil Fácil, fácil Fácil, fácil Fácil, fácil Aí chegou o alerta agora galera Aí eu fico aqui no alerta Quando o amigo avisar que ele já saiu Quando o amigo tiver na sensação ele me avisa Aí ó Já avisou, vou aceitar o alerta É incapaz de se conectar, tá vendo galera Galerinha, estou bugado sem minimapa Lembrando que eu não consigo correr Porque o jogo pensa que eu estou dentro do apartamento Certo galera O meu amigo dá tudo aqui De novo aí, está sempre jogando com a gente Lembrando galera, vou pegar a moto dele aqui ó Aí o que que ele vai fazer Ele vai chamar uma faja Lembrando galera, não pode ter faja no motoclube Senão não dá certo, tá ligado Aí galera O amigo chama faja Aí já falou, já me falou que chama faja Eu volto Vou esperar ele aqui galera Lembrando galera Eu só vou sair da moto quando ele sair da garagem Ó, já saiu da garagem Eu desço da moto A moto sumiu galera Agora é só ele guardar no com Certo galerinha Muito fácil galera Aproveita aí que a Rockstar tem dado vários hotflix aí no split Galerinha, eu vou fazer mais uma vez Que eu acho que não tem precisão de eu fazer Muito isso aqui Uma vez que vocês já sabem como fazer Certo ó Vou pegar eslavando ele aqui Aí me afasto Lembrando que nesse split aqui o carro não dá reto Tá galera Então toma cuidado aí Que vocês vão ficar presos Me afasto Ele vai pelo menu do motoclube Ele vai chamar uma faja Já chamou, voltei galera Nossa galera Ele já saiu galera, eu saí do carro, o carro sumiu, então galera, então é isso galerinha, fácil e rápido. Espero que vocês gostem, se gostou do meu trabalho, deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos. Falou!